É bom te ter Aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir O teu fluir Como águas cristalinas Que transborda o coração É assim Que o teu Espírito age em mim É bom te ter Aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir O teu fluir Como águas cristalinas Que transborda o coração É assim Que o teu Espírito age em mim Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Teu amor E tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor Minha vida Minha vida O meu viver Vem, Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto